Música Afasta a zaga sertanezinha, a bola volta para o penapolense Franklin, cruzamento, passou por todo mundo, pegou de primeira, defesa importante do João Guilherme Bola ainda é do time de Penápolis com Rafael Sayão, boa jogada do Rafael Sayão, toque buscando ali A chegada do atacante, mais uma vez a chegada com perigo do time de Penápolis Ali é o chute cruzado e chegada do sertãozinho, e agora o sertãozinho não consegue aproveitar O cruzamento do Helder Santana, está ali o capitão Cancian Eu vejo, Helder Santana, o cruzamento, chegou o Tom, Douglas acabou salvando a lavoura do penapolense, hein Machado O Tom chegava por ali para definir Levantamento de pé esquerdo, olha o toque de cabeça Gol, é do sertãozinho Foi na jogada aérea, foi na jogada de bola parada, reveja por outro ângulo Subiu bonito ali o jogador sertanezinho ganhando da zaga do clube Atlético Penapolense Na cobrança de escanteio, pé esquerdo, dois jogadores do penapolense E ninguém achou, ninguém encontrou o jogador sertanezinho, o jogador do sertãozinho Abrindo o placar para o time Grená Zagueirão do sertãozinho comemorando, está ali o Lucas Oliveira, o próprio Bruno Maia também O fato é que o sertãozinho abre o placar, aos 23 para 24 minutos no primeiro tempo O time do Serrão bota o primeiro gol no placar dessa partida pelo canal da família Sertãozinho 1, penapolense 0, a proteção Kessley Estava vencendo ali a marcação, sobra de bola ainda para o penapolense, olha a sobra Chegou por baixo, afastando a zaga do sertãozinho Reveja, ó E aí o Cezinha Afastando o número 6 do sertãozinho E olha só essa aí, o zagueirão se complicou com o goleiro O Alex Flávio, recuou de cabeça, a bola passou pelo goleiro Bruno E quase que o sertãozinho faz o segundo Desce para o campo de ataque a equipe sertanezinha Olha o cruzamento Olha o Tom que defendeu o goleiro na sobra para fora Foi o Tom, o experiente Tom Bateu de primeira, estava lá o Bruno para defender E olha o chute dentro do carrinho, esquiando ali o Hélder Santana, né Machado? Abertura Buscando o cruzamento do Lucas Oliveira Sobra de bola com o sertãozinho GOOOOOOOL É do sertãozinho No cruzamento pela direita Subiu o Lucas Oliveira E na sobra o Maicon mandou uma bomba Revejo, ó Aí a subida do Lucas Passou por todo mundo Mas não pelo Maicon Dominou de pé esquerdo e cacanhota Cacanhotinha nela Estufa, balança as redes do Bruno 2 a 0 para o sertãozinho E o belo gol do artilheiro da equipe Fazendo o quarto dele no Paulista Série A2 Maicon E aí E aí Obrigado.